Vamos agora às informações, às notícias da pecuária. Notícias da pecuária. Oferecimento Agropecuária ou Mel. Genética de lucros. Bom, e nessa quinta-feira, Dia do Agricultor, vamos acompanhar os preços e também as cotações a futuro do mercado, da Arroba do Boi Gordo. Começando lá na B3, as negociações que, nesse momento, estão apresentando negociações mistas. O agosto sobe a R$ 316,80. A Arroba, R$ 0,21 de alta. Setembro, R$ 320,00, R$ 0,14 de alta. A Arroba negociada por outubro, alta de 0,20%, esboçando uma reação aos R$ 323,55. Ainda patina. Novembro, R$ 324,55. Recua 0,12%. O indicador CPES, ao que ontem, fechou com alta de 0,71% a R$ 325,00, mais R$ 0,05. Com relação ao mercado físico, vamos aos preços, porque quem vai fazer uma avaliação, projeções do mercado, daqui a pouquinho é o Iberville. Antes, preços do mercado físico apurados pela Scott Consultoria. Três das 32 praças apontaram queda nas referências de hoje. São Paulo recuou a R$ 301,50, tanto em Barretos quanto em Arassatuba. Arroba Vista já descontado, R$ 313,50 no aprazo. Triângulo Mineiro, R$ 280,50 no aprazo. Goiânia, R$ 288,50 à vista, R$ 290,50 no aprazo. Dourados, Mato Grosso Sul, R$ 285,50 à vista, R$ 287,50 no aprazo.